Fala galera, hoje vou passar pra vocês o solo da música Meu Ex Amor do Amado Batista Fazer o solo normal, depois faço lentamente com a tabulatura Fazendo um tom de Mi Maior O solo fica assim Lentamente, olha só, primeira parte De novo, olha só Próxima parte De novo Próxima parte De novo Próxima parte E última De novo Próxima parte